O que é o gabinete? O que é a ilusão do que a nossa importância deriva do tamanho do espaço? Não. Vai ver o tamanho das celas que nós ocupávamos. Procura ter o teu gabinete assim pequeno. Porque cada vez que fores lá sentar, has-te focado no trabalho. Se tiveres um gabinete enorme, has começado a querer ter cristaleira. Querer ter sofá, querer ter coisas que distraem. Então, já vamos nas duas horas e meia. Peço desculpas, mas já vou ser breve, vou cortar. Quando ele entra, pediu desculpas. Desculpa, eu pensava que pelo nome havia de ver alguém com outro tipo de aparências. E eu expliquei que esse nome, o colônio é que tinha dado forçosamente. Meu nome é Áfido, de nascimento. Na Zambésia, era normal as pessoas serem negadas de nome verdadeiro. Indo para o mais importante. Hoje, meritíssimo, a digníssima procuradora, digníssima representante do Ministério Público, propõe-se a devolver. Olha, não estou zangado, mas como sambicano estou ofendido. Quando nós temos um país a ser dilacerado e fustigado por terroristas, o Estado, digníssimo representante do Estado, propõe-se a devolver equipamento. Está a dizer tudo sobre a agenda atual. Simples. O nosso interesse não é garantir segurança de Moçambique. Simples quanto isso. Eu não tenho outra... Esta, hoje, eu tive a resposta para as perguntas que eu ia discutindo com o meu diretor-geral. Na cela. Mas o que se passa? Por que isto aconteceu? Hoje tivemos a resposta. É o mesmo que dizer o que está a acontecer em Cabo Delegado. É o que devia acontecer. Porque aquele sonho de Moçambique unido de Rovuma ao Maputo, do Índico ao Zumbo, ou do Zumbo ao Índico, não corresponde à agenda atual. Muito bem. Vamos fazer assim. Tem mais 20 minutos, no máximo, no máximo, para dizer o que tem a dizer a bem da sua defesa. 20 minutos. Muito obrigado, Maritíssimo. Já vou ser... No máximo. Muito obrigado, Maritíssimo. Sim, porque não quer o... O tribunal não quer... Sim. Impedir de falar, deixar de falar o que tem a falar. Não é esse o objetivo. Tem 20 minutos, no máximo. Depois, ainda do tempo que o tribunal deu, tem mais 20 minutos. Mas é no máximo mesmo. Muito obrigado. Sim, diga o que tem a dizer. Peço, Sarama, quando estiver a faltar 5 minutos, dar sinal para eu falar as últimas palavras. Muito obrigado. Bratíssimo. Sim, são 17h26. Muito obrigado. É até 17h46. Não há mais que isso. Muito obrigado. Vamos lá, então. É 20 minutos. Muito obrigado. Desculpa. São 7. Estou a valer aqui 7. É por isso que disse 17h. Peço desculpa. Obrigado, Dr. Gani, pelo coração. São 19h26. Até 19h46. Não há mais. É a última oportunidade. Tem 20 minutos. É tempo suficiente para dizer. Sim. Vamos lá. Muito obrigado, Miritista. Sim. Eu não vou repetir o que o meu advogado já falou, a minha defesa. Corrobor, subscrevo. Em 2017, quando eu me dirigi aos meus colegas, tentei mostrar, dar o sentido das coisas. Felizmente, eles perceberam que estava em causa a nossa independência econômica. Em 2017, era a independência econômica. Hoje, 2022, não é só a independência econômica, Miritismo. É a nossa independência política. Está em causa a nossa integridade territorial. Está em causa a nossa soberania. Eu tenho uma história pessoal. A minha vida pessoal está intimamente ligada a alguns acontecimentos. Hoje, eu começo a perceber que, afinal de contas, Deus põe-nos a trilhar por caminhos tortuosos, porque nos está a formar. Quando eu terminei o ensino médio, em 93, em Climano, encontrei o emprego enquanto esperava pelos resultados da admissão. E um dos lugares por onde passei era a Organização Internacional das Migrações, o escritório de Climano, que era das Nações Unidas. Estou a falar em 94. 94 para hoje são quase... 28 anos. Há 28 anos. Quando saem os meus resultados da admissão, sou informado, eu fui despedir ao coordenador. Era um indivíduo holandês. E o Svarn der Alst, se estiver vivo e a ouvir, vem saudação e cumprimentos para ele. Eu chego e digo, fui admitido à universidade e vou fazer o curso com que sempre sonhei, Relações Internacionais e Diplomacia. Ele, muito triste, diz, eu tenho uma boa proposta para ti. Sei que é jovem, estás entusiasmado. Fico aqui mais seis meses. Depois vou propor, vou propor, como falas um pouco de inglês e francês, vou propor que vais para o Ruanda. Porque está a decorrer, está a ocorrer um genocídio no Ruanda. Na altura as informações não fluiam muito como fluem hoje. Nós, na altura, tínhamos informações, mas não eram assim muito precisas. O genocídio está a ocorrer e as Nações Unidas vão precisar de expatriados africanos. E que já tiveram. Quando chegar a vez da OIM estar no terreno, eu vou propor que tu vais. E quando chegar o momento vai estudar. Pelas Nações Unidas temos vários programas de formação. Quando eu saio, encontro o Cabo Verdeano, que era coronel, que era militar. converso com ele e ele diz, bom, tens a opção de esperar que um desastre que está a acontecer acalme para ir. Ou a oportunidade de ir formar, que é certeiro, que nós sabemos que as oportunidades para um indivíduo formado são melhores. eu optei por vir-me formar. Isso é 94. Era eu, moçambicano, que iria ajudar o Ruanda. Formei-me. Tirei a formação, Deus quis que passasse por onde passei, tive várias missões, e fui ao Ruanda várias vezes, dentro das missões africanas, de paz. A última vez que fui ao Ruanda, lembro-me, foi em 2007. 2007. Eu tenho muito respeito pelo Ruanda, pelo seu povo, pelo presidente. Fiz muitos amigos nos serviços ruandeses. Muitos. Muitos. E o Ruanda é um dos exemplos poucos que há em África, de um país bem dirigido. O presidente Kadamé é um dos presidentes, um dos líderes que sabe o que quer e tem visão. A cadeia pesa-me. Quando eu paro e olho, estamos nesta fase. Nós não devíamos pedir o Ruanda, fazer parcerias com o Ruanda, para o negócio. E para mim, pessoalmente, que tive essa oportunidade, e eu estive numa situação de dizer, bom, meu país está bem, vou estudar. Hoje, vejo-me na situação em que estou a ser ajudado por um país que há 28 anos, um povo que há 28 anos estava a ser dizimado. A minha solidariedade, o meu respeito pelo povo ruandês. Eu pergunto, o que é que falhou? Qual é o problema? Eu acredito que eu não cometi crime nenhum. Eu não sou a ser julgado pelos crimes. Eu acredito, não cometi. Como ficou provado aqui. Hoje, houve uma prova estonteante. O doutor Gani a explicar que, afinal, aquilo que eu não conseguia explicar são documentos que foram forjados durante a minha prisão. foram deixados no gabinete dele. Que era para quê? Para eu ser confrontado aqui. Encontrar-se uma prova de que eu sou o maior mafioso, o maior bandido. Até fui formado para aparecer. É a nossa formação. A gente é preparado para isso. Para aparecer tudo. Mas, neste caso, necessário, porque arrasta muita gente inocente. Eu pergunto, para pagar o legado político do presidente que abusa, era necessário montar esse teatro? Não era. Não era necessário. Em 2010, nossa preocupação eram piratas, era pesca ilegal. Hoje, a nossa preocupação é garantir, é garantir, garantir que o nosso território não seja dividido. porque é esse o plano e o plano está em marcha. O plano está em marcha. Nós já estamos a ouvir aqui um plano de devolver todo o equipamento. Quer dizer, Moçambique não pode ter forças armadas. Já tivemos uma agenda dessas e foi implementada. Moçambique não deve ter. Eu pergunto quem nos vai defender. E isso, quando é dito hoje, três a quatorze dias depois, três a quatorze dias depois do que está a acontecer na Ucrânia, eu pergunto, que momento melhor ou exemplo nós precisávamos para deixar cimentado na cabeça dos moçambicanos aquele postulado realista que na teoria de relações entre nações se diz no sistema internacional e cada um por si Deus para todos. É assim, infelizmente. É um sistema anárquico em que ninguém vela pela segurança do outro. Há cooperação, sim, mas quando essa cooperação visa interesses mútuos, neste momento temos de nos perguntar o que é que Moçambique representa para os vários atores internacionais. Para uns é oportunidade de ganhar dinheiro. Para outros Moçambique é muito grande, tem que ser dividido, tem que ser esquartejado. Existe esse plano. Agora que falo, há uma reunião que está a ser realizada na Europa e que diz que Moçambique a parte norte do rio que separa Zambésia e Nampula, o rio tem que ser fronteira. aquela parte já não pode fazer parte de Moçambique porque é inviável para os interesses deles. E diz que o vale do Zambésia são aquelas províncias que também tem que ser um estado diferente. Do sábio para aqui tem que ser outro estado. Eu tenho certeza que a digna magistrada do Ministério Público não sabe disso, mas quer me devolver as armas. Nós vamos devolver. Imagina que recebamos amanhã. E eles sabem que, olha, ok, já devolveram as armas e não tem nada, não tem defesas. Avançam. Então, a minha questão é, a minha questão como Sandicano é o que ganhamos montando um teatro, forjando provas, montando um caso, perseguindo o presidente Gabuso e os seus colaboradores próximos, incluindo o seu filho, só para mostrar que conseguimos combater a tal propalada corrupção, para sermos meninos bonitos aos olhos de uns. Sei que tenho pouco tempo, mas eu queria dar essa outra experiência. Nos anos 80, na cidade de Kiliman, na Zambésia, haviam muitas empresas dos países que hoje nós nos esquecemos da história às vezes, que hoje aparecem, uns a financiarem a auditoria, outros muito ativos. Isto era na Zambésia, nos anos 80. Houve a confusão que houve, hoje estão em Cabo Delgado, com outros nomes. Há duas empresas que eu vou fazer referência, que é para cada um de nós, aonde estiver, ir ligando os factos ao seu nível, aonde estiver, e prestar atenção. Uma chamava-se Aquater. Aquater era uma das empresas cujo símbolo é o mesmo que a N hoje. Aquater, nos anos 80. A outra era a Sweet Power. A Sweet Power, uma espécie traduzida livremente, quer dizer, eletricidade da Suécia, nos anos 80. Por que a Suécia? Foi a Suécia quem financiou a auditoria. Foi a Suécia. É a Suécia, é a embaixadora sueca, para quem nós recebemos uma carta que se dizia que é da digna procuradora geral para a embaixadora da Suécia. A explicar que tem apoio de uma grande dirigente moçambicana para que este assunto das dívidas avanças, as investigações avancem. Mas ela tinha algum impedimento porque o presidente da República está envolvido. A minha questão é olhando para o que aconteceu aqui, sabendo o que sei hoje das declarações, recordando-me da minha história na Zambésia nos anos 80. Fica claro que Deus escolheu-me primeiro, depois capacitou-me e disse que você vai ser o primeiro diretor da Inteligência Econômica da República de Moçambique porque eu não quero que aconteça em Moçambique o que tem acontecido nos outros países. É a única explicação que eu encontro porque eu não sou melhor do que ninguém. Há muita gente muito mais inteligente do que eu. Para terminar, meritíssimo juízo. Quero em meu nome pessoal pedir desculpas ao Tribunal e aos sujeitos processuais e a todos aqueles que se sentiram ofendidos e tristes no início com as audições iniciais que eu tive porque não é fácil eu não consigo distinguir quando é que ao longo das sessões as perguntas que me eram lançadas algumas eram pessoais outras eram institucionais outras eram e a relação que eu tenho que fui desenvolvendo com a PGR ao longo desses anos chegou a um ponto que eu já não conseguia distinguir PGR e Crole infelizmente infelizmente sem ofensas para ninguém mas é a realidade estou a expressar isso e o meritíssimo juiz fico feliz que há dado o passo como dizia aqui o doutor Gregorio Leão percebeu quando diz que não é que vocês pedem informação se exercício por natureza não pode confirmar nada e só por isso confirma aquela suspeita que eu tive daquela carta que me apresentaram aqui a dizer que não é carta do CIS do diretor geral do CIS atual a confirmar que o Antônio de Rosário fez viagens não estou a dizer que não há carta mas quem me prova que não é um martelaço porque eu conheço pessoalmente o general já sei que ele é muito responsável até fez direito sabe que o CIS não pode em nenhuma circunstância produzir um documento daqueles então vimos tudo isto por fim por fim quero contar uma história que me contaram nos tempos aquelas histórias para fazer os miúdos dormirem a minha falecida avó contou uma história diz que havia um jovem um jovem que queria testar a um idoso sábio essa é a história que aconteceu numa aldeia africana e disse vou pegar este passarinho na minha mão e vou testar ao sábio dizer tem um passarinho na minha mão quero ver se tu és sábio adivinha se está vivo ou se está morto se o sábio disser que está morto e eu abro a mão o pássaro voa ele perde a razão provo que está errado mas se o sábio disser que está vivo e eu aperto o pássaro pelo pescoço morre e abre qualquer das respostas o pássaro erraria o sábio erraria o ancião as nossas bibliotecas vivas ele não esperava não imaginou qual seria a resposta do sábio ele aproxima-se coloca a questão o sábio baixou a cabeça levantou e disse meu filho a resposta a esta pergunta está nas tuas mãos meretíssimo a vida destes reus inocentes todos está nas suas mãos temos esperança temos fé temos confiança temos confiança o senhor já aprovou conhece os salmos de cor todos e nós quando estamos no língamo temos sessões de estudo de religião comparada o dama o dama é o nosso teólogo mora eu leio o alcorão para eles eles uma bunda teófilo todos leem a bíblia e debatemos todos com o objetivo único procurar a Deus e um dos exemplos que usamos aqueles que são cristãos dizem eu quero decorar salmos como juiz efigênio este lado ninguém pode tirar porque o senhor provou aqui não estamos a inventar ouvimos a recitar os salmos de cor eu gostaria de conhecer uma porção do alcorão de cor como o senhor conhece os salmos temos confiança no tribunal órgão de soberania e ainda bem que o ministério público não é órgão de soberania ainda bem e esperamos que o meritíssimo juiz quando for a decidir pela nossa vida continue sempre na graça de Deus sendo iluminado por Deus e que decida ser rodeios absolver todos deixe um like e inscreva-se no canal obrigado obrigado obrigado